Mãe Também nas horas de dor Que você passou pra me ver nascer Mamãe, tudo que sou, devo a você Quando eu sorria, você me abraçava Quando eu chorava, você me agudia Quando precisava, de carinho ganhava Se fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor e completa de amor País e magia Fiz só pra você a minha história Dedico a você a minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção Para contar minha vida Dizer que mamãe é a raiz de todo Esse meu sucesso no palco da vida Isaías na roxa Mãe, toda minha vida eu devo a você Nas horas felizes que eu tive junto com você Também nas horas de dor Que você passou pra me ver nascer Mamãe, tudo que sou, devo a você Quando eu sorria, você me abraçava Quando eu chorava, você me agudia Quando precisava, de carinho ganhava Se fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor e completa de amor País e magia País e magia Fiz só pra você a minha história Dedico a você a minha poesia Fiz aqui do coração essa bela canção Para contar minha vida Dizer que mamãe é a raiz de todo Esse meu sucesso no palco da vida Esse meu sucesso no palco da vida Alô, Luciano Produções China Produções Tamo junto, meu velho Chora, coração apaixonado Vem com o garoto apaixonado Mais apaixonado do Brasil Isaías, tua rocha O garoto apaixonado Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Chama menino É o garoto mais apaixonado do Brasil Isaías do Arrocha Essa vai explodir Isaías do Arrocha O garoto apaixonado Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contido pra ser infiel Onde tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois e um quarto rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente chamar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava aos pés do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois e um quarto rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente chamar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava aos pés do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Pra ninguém desconfiar Pra ninguém desconfiar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Isaías do Arrocha Isaías do Arrocha O garoto apaixonado Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Era para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar 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 E aí